Boa noite! Agora na TV Câmara, momento cultural. Nós vamos mostrar alguns momentos do 17º Encontro de Bando União de Passo Fundo, que aconteceu dia 2 de abril. A partir dessa edição, o evento passa a ter o nome Encontro de Bando União Tio Mena, em homenagem ao seu criador, Plínio Mena Barreto do Amaral, o Tio Mena. O primeiro encontro aconteceu em 2002 e, com o tempo, se tornou uma referência para os bandionistas e apreciadores do instrumento. O evento recebe músicos do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Em 2013, Passo Fundo passa a ser a capital estadual do Bando União, um projeto de lei do então deputado Diógenes Bazejo. Vamos rever agora a entrevista com o tio Mena, onde ele conta como começou a paixão pelo Bando União. Olha, o Bando União foi o seguinte, eu estava tocando gaitinha de duas ilheiras, oito baixo, era oito baixo. Eu tinha uns 14 anos, 14, 15, por aí. Aí meu pai contratou um pedreiro para vir fazer, eu acho que tu conhece aquela cerca de pedra, taipa que nós chamamos, para fechar o cemitério lá, que eles estão lá até agora. Meu pai ainda está lá, mamãe e tudo. E esse homem veio e ele tocava Bando União, mas tocava aquelas músicas velhas, que não dava para aguentar. Aí eu olhava para o Bando União, olhava, olhava, olhava. Digo, mas que coisa bonita. Aí eu digo, o senhor me empresta aqui, quero ver uma coisa. Peguei, não achei nada. Aí, ele, ali um pouquinho, ele começou a chorar. Digo, o que é que houve, seu Pedro? Eu estou passando muito miséria em casa, não temos quase o que comer, e eu não sei o que fazer, acho que eu vou vender esse Bando União. Aí eu disse para o meu pai, pai, ele quer vender o Bando União, compra para mim. O que você quer? Sutei a gaitinha. Digo, não, mas eu quero aprender esse. Esse é um instrumento bonito. Tanto lhe dei, meu pai comprou. Aí eu me atraquei num quartinho lá, pá, 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 em dois dias já fiz uma. Digo, olha, vai dar. E aí fui indo, fui indo, fui indo, fui pegando e fui aprendendo. Depois eu me mudei para Santo Ângelo. Quando eu casei, fui morar em Catuípe, município de Santo Ângelo. E lá, digo, mas o que é que eu vou fazer desse Bando União? Guardado lá. Aí fiquei trabalhando lá. De repente eu comecei a descobrir um professor de Bando União em Juiz. Digo, ah, mas eu vou estudar música. Me larguei para Juiz. Eu ia uma vez por semana de ônibus lá no professor. Mas não foi muito tempo também, dois, meses, três, já me mudei para Santo Ângelo e já acabou. Mas foi bom porque eu aprendi muita coisa ali com ele, né? E o mais foi tudo de Iéia. Mas eu tocava bastante música, tocava bastante. Mas eu agradeço demais o meu sobrinho, o Flori, o doutor Flori, que ele é que me levou a Santa Cruz. Eu nem sabia. Diz, não, vamos lá em Santa Cruz. Digo, mas e Festival Gaúcho? Não, vamos lá, vamos lá. Ah, fomos lá, me atraquei e já ganhei o primeiro lugar. E aí foi indo, ó, não perdi mais, ganhei seis vezes. E tenho duas em Farrupilha. Que esse festival lá de Santa Cruz era Farrupilha. Depois da Farrupilha, o prefeito não quis mais fazer, aí mudaram para Santa Cruz. Mas é muito bom o festival. Agora eu faz anos que não vou mais lá. Faz anos. Acho que faz uns oito anos que eu não vou mais. Mas eu ia seguido. Mas eu tenho lá uma prateleira, assim, mas está cheio de troféu. É muito troféu. Tenho bastante. E depois de todos os encontros aqui, né, eu tenho também. Tá bom, muito obrigado pela entrevista. E agora vamos rever a sua apresentação. Acompanhado por Glênio Vieira e Rafael Terrias. 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 Grande compositor de passo fundo com músicas premiadas no Festival da Barranca, por exemplo, de São Borja. Ele esteve junto com o Tio Mena desde o início e conta como surgiu o encontro de Bando União. O festival começou muito mais como um graçamento entre esses instrumentistas amantes do Bando União. Na verdade é um instrumento pouco conhecido. A gente teve aqui uma influência, por isso que as pessoas mais antigas é que gostam mais de Bando União. Porque antigamente, porque o homem de rádio sabe disso, chegava a nós aqui, algumas rádio de São Paulo e Rio de Janeiro e as castilianas. E aí o tango no seu ápice, com o Gardel, com todo mundo, e claro que o que acompanha tango originalmente é Bando União. E depois, claro, se estabeleceram outros instrumentos e o Bando União ficou meio que relegado. Então, a ideia era reunir essas pessoas e resgatar esse instrumento mostrando a população. E foi indo e foi pegando o corpo a tal ponto que o deputado Bazejo, à época, protocolou o projeto de lei para que o fundo fosse considerado a capital nacional do Bando União, estadual do Bando União. E assim foi, a lei foi aprovada e nós somos tituladamente a capital do Bando União. Agora vamos ver a apresentação de Márcio Brozovski, de Santa Catarina. Ele foi acompanhado por Rafael Terres, de Passo Fundo. Eu sabia! Eu sabia! Amém. 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 Mano Monteiro é um dos grandes instrumentistas do Rio Grande do Sul. Na sua apresentação, ele contou com o acompanhamento de Glênio Vieira de Passo Fundo. Vamos ver como foi. Amém. 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 Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o Momento Cultural. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade. E para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$ 3,5 milhões do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores. A casa dos grandes debates. Nesse momento cultural, estamos mostrando algumas apresentações do 17º Encontro de Bão do União de Passo Fundo em homenagem ao Tio Mena. Antes de seguir aí com as apresentações, vamos rever os depoimentos do prefeito Pedro Almeida, da secretária de Cultura Miri E. Tedesco e do presidente da Câmara, vereador Evandro Meirelles. O festival é muito reconhecido, né, Miguel? Já tem um nome no estado e fora dele, né? Então a gente recebe músicos da Argentina, músicos de outros estados. Está aqui o Mano Monteiro também, né? Vai estar conosco hoje. E o Tio Mena, que é a grande atração da noite, né? E sem dúvida com essa vitalidade dele, dando exemplo para todos nós, né? Do seu amor por Passo Fundo, pelo instrumento, pela música, né? É justíssima essa homenagem e que bom que nós estamos podendo ter esse retorno e começando com um espetáculo dessa grandeza. Nós somos a capital estadual do Bandoneon e isso com certeza devemos ao Tio Mena a sua perseverança num instrumento que nós sabemos que é difícil e a sua humildade de sempre. Mas mesmo com essa humildade, ele conseguiu se tornar expressivo, visível culturalmente e nós conquistamos então esse título. É um motivo de orgulho para a nossa terra de Passo Fundo estar aqui sediando o 17º Encontro de Bandoneon. Um evento que foi criado pelo Tio Mena Barreto. Está aí hoje o sucesso. Nós temos hoje no palco aqui artistas uruguaio, argentino. Então é um evento internacional para valorizar esse instrumento que é raro. Muitas pessoas não tocam esse instrumento. Então é uma raridade e para nós, Passo Fundense, que é um orgulho recepcionar esse tipo de evento, valorizando essa cultura, essa tradição desse instrumento que é o Bandoneon. Então assim, falar para os telespectadores, é motivo de orgulho e satisfação estar aqui em Passo Fundo recepcionando esse grande evento, esse grande encontro de Bandoneon. E o principal, homenageando o nosso pioneiro, o homem que deu vida, que criou este encontro, que é o Tio Plena Mena Barreto. Então parabéns. Muito obrigado por tudo, seu Mena, por o que o senhor faz, por essa cultura maravilhosa que é muito linda aqui em Passo Fundo, no Uruguai, na Argentina, no Brasil e no mundo. Carlitos Magadjanes é um uruguaio estarradicado em Porto Alegre desde 1975. Já realizou vários festivais nativistas no estado. Vamos ver como foi a sua apresentação no festival. Música 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 Cedil Toledo é de Ciudad de Paraná, na Argentina. No início da carreira, se apresentou em vários festivais e representou a Argentina nos Estados Unidos. Agora vamos conferir a sua apresentação no Encontro de Banda União. Música 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 Agora vamos ver a apresentação de Pajarito Silvestre e Diego Tolato. O Tolato é um dos grandes guitarras, o Tolato é um dos grandes guitareiros da América Latina. Eles faziam parte do grupo Nostalgia Guarani da Argentina. Música 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 Donato Truscot, Pajadito Silvestri. Muitíssimas gracias. Música 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 Tambo Quinto. É um grupo tangueiro da província do Chaco, na Argentina. Vamos ver a apresentação deles aqui no Encontro de Banda União. Música 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 Vamos fechar o momento cultural com mais uma apresentação do Tio Mena. Música 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 A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade. Música